CAPÍTULO VI DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de 500 mil réis a 10 contos de réis. § 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, § 2º. § 2º Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Inciso 2º Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Inciso 3º Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Inciso 4º Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Inciso 5º Destrói, total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lhesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Inciso 6º Imite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. § 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. § 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Artigo 172 Pena. Detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Artigo 173 Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Artigo 174 Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que operação é ruinosa. Pena. Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 175 5. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Inciso I. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso II. Entregando uma mercadoria por outra. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. § 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender, como precioso, metal de outra qualidade. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. § 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, § 2º. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. § 2º. Pena. Detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente e fato a ela relativo. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. § 1º. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. § 1º. O diretor, o gerente ou fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. § 2º. O diretor, o gerente ou fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. § 3º. O diretor ou o gerente que tome empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. § 3º. O diretor ou gerente que tome empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. § 4º. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. § 5º. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. § 6º. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. § 7º. O diretor, o gerente ou fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. § 8º. O liquidante, nos casos dos NS. § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º e § 7º. § 9º. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos NS. § 1º e § 2º, ou dá a falsa informação ao governo. § 2º, § 2º, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocie o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou arrante, em desacordo com disposição legal. Artigo 179. Fraudar execução, alinando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Artigo 179. Fraudar execução, alinando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Artigo 179. Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa.